E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza? Pedrão52 trazendo mais um vídeo pra vocês Eu já vou ter que botar gasolina hoje Vamos aqui na barra Rapaz já tem dois vídeos que eu tento fazer Fazer uma gravação De dois vídeos perdidos Só que tá Dois vídeos perdidos Então vamos lá, espero que esse fique de boa E ontem Gravei um pouco da ida pra o trabalho Só que Alguns tristes estavam muito em barra pra ir As aulas vão estar já cheio Só que Como eu falei, tava tudo molhado, tava chovendo Eu gravei pouco Rapaz Eu não sei você, mas regulagem de freio é tambor ou taseiro Quando você troca de sapato é um negócio diferente Com esses tênis aqui Ficou lá embaixo Já com a bota Quando a bota fica lá em cima Vamos lá É a terceira explicação Tô trabalhando fixo Graças a Deus Não é só de motoboy Das sete e trinta As dezessete e trinta Vamos dar uma esticadinha pra ficar um negócio melhor Das sete e trinta As dezessete e trinta Ontem eu rodei um pouco a noite Fiz um pouquinho de gravação Mas vocês não vão acreditar Eu uso Protetor de lente Quando eu paro de gravar Eu boto pra não sujar a lente Que antes sujava Deixa eu ver se dá pra eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver a frente Dá uma jogada aí Até que tá falando É alguma coisa sobre o Transalvador? Não Protetor de lente é isso aqui Dá pra eu pegar aí? Fiz no vídeo da maior hora, meu irmão O áudio pegou, ficou de boa Porém Tá vendo o vídeo preto Eu falei Eita porra Eu não tô acreditando nisso Não E eu não tirei o protetor de lente Chegou na câmera, não Aí eu falei Opa, que onda Tô assim Voltando lá Trabalhando agora Vai parar com o remoto vlog Eu espero que não Falar pra vocês Que ontem eu trabalhei pela noite Abus Porém Tem um porém Porém Tem um porém A gripe me pegou E ontem eu tava mole Hoje eu fui pro treino Tô indo treinar Às 5h30 da manhã Abus Cheguei lá Não foi Não foi o meu desempenho Faço agachamento com 80, 100 quilos Termino com 100 Hoje eu fiz o treino Com 30x30 de cada lado E ficou pesado Ficou pesado não Aquela sensação de cansado Chegou o segundo Chegou o segundo Aí tá ligado Quero continuar gravando Na noite Trabalhei um pouquinho Ontem à noite A outra questão A galera fala assim Coisa comigo Desnecessária Tá ligado E eu não pego a não Eu só respondo Mais ou menos A altura Mas se eu respondo Sua pergunta Sem falar Na ironia Eu respondo Na ironia Agora de uma coisa É certa De uma coisa Que eu tenho certeza É da minha dignidade Tá limpa Aquela salvador ali Vamos passar ligado Eu poderia estar com minha moto 2022 2022 2022 Eu falo roupa Tá ligado Tudo da moto 2022 É só aproveitar O meu motor e chassi Mas é uma parada Que eu não quero De coração meu Eu não quero Se eu parar Sem filmar Minha moto Pra você Pra vocês aí Tá precisando De muita coisa Desempenar Doejante Trocar Amortecedor Traseiro Trocar Óleo Da suspensão Traseiro Fazer uma revisão Tá ligado Trocar Estampa Lateral Aba Desempenar Um pouco Do tanque Mas é uma parada Que eu vou fazer Quando eu tiver Dinheiro Pra fazer Eu não quero Meter mão Em coisa dos outros Ah Roupa de moto Dos outros Não Pagando 200 300 Não Não quero Uma parada Dessa Pra mim Não Eu sei o pau Que é Pra comprar Uma parada Que é suado Uma besteirinha Pra essa moto É tudo caro Não tem nada Barato Tá ligado Aí você chegar 600 Mil reais E você botar Uma roupa nova Sendo que o cara Lá tá chorando Vocês acham Bonito Que não é de vocês Porque no dia Que chega de vocês É o primeiro Chegar Compartilha aí Que levaram Minha moto Moto de trabalho Mas pegar A roupa De moto Dos outros Pra jogar em cima Acha bonito Porque pagou barato Tá ligado Pô Comprei barato Aí no esqueminha No precinho Comprei barato Aí no precinho No precinho É o choro Do cara lá Mas você Tá achando bonito Eu quero ver Chegar lá na Honda E comprar Compra porra nenhuma A merdinha De uma bananinha Dessa aqui É 110 Era né Que agora Tudo é atualizado Tem nada barato Não Filho Uma buzininha Dessa aqui Que eu boto De 20 reais Na Honda Era 180 Dessa moto Agora ele tá Passando os 200 Mas você Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Acha bonito Muita gente Fala assim Pô esse retrovisor É feião Perdão Retrovisor aqui Cromado É feião Tá ligado Pegava o melhorzinho Original Original 500 conto Buzina de tutu Também 500 conto Mil reais Os dois E os caras roubam Brincando Aí chega Você Quer comprar Os dois Por 300 reais Você acha que foi o que Foi Comprado na loja Porra Embaçou tudo aqui Agora Desculpa aí Mas é a transparência É meio que eu falo Para vocês Espero que o áudio Esteja pegando de boa Então já larga Seu like aqui Que o papo aqui É transparência Minha ofereça direta É coisa Ó Pronto Minha balança Está empinada Vou ter que trocar E o amortecedor Sabe quanto Eu achei os dois Os dois amortecedores E a balança 150 reais Alô Max Max Ronda Não tem nada a ver Com isso que eu estou falando Não viu Passei uma mensagem Para ele Ô Max Na moral Pivete Só para não ir aí Max é vendedor Da Honda Gabriel também Mas o Max Respondeu primeiro Falei com os dois Ô Max Na moral Veja o preço aí Pai Eu vou olhar Se eu não apaguei A mensagem Vai estar aqui Deus abençoe você Minha filha Ele falou Porra Pedrão Cada um é 520 Amortecedor Traseiro Cada um é 520 Os dois é 1040 E tem que Encomendar Eu falei Não de boa Comprei uma merda De um Nakata Que laranjada Que é pagar barato Aí quebra A porra Da TV Aí Ele falou assim Os dois É 1040 Mas tem que Encomendar Eu nem procuro O preço Sabendo o preço Da balança Que eu vi Que está Repenada Depois E aí 150 reais Os três Dois amortecedores Traseiro E uma balança De uma moto Comprou na Honda E o cara Está revendendo E aí Fala pra mim A galera Acha bonito Porque não é o seu Pai Mas A galera Fala assim Ah que não sei o que lá Eu sou trabalhador Rouba Mas tá comprando roubo É roubo É ladrão também Pai Quem compra roubo É ladrão Faz doer em você Que está do outro lado Mas quem compra roubo Pra mim também É ladrão Ladrão Interceptação é crime É interceptação Que fala Comprar coisa roubada Porra A antena Pega o 7.6 Precisamos fazer uma revisão Limpeza O sensor Tá sujo De marcha lenta Tem que bater Um WD Tá gravando Outro minuto Nove minutos De lá pra cá Eu tô rápido Assim mesmo Ela fala Esse guidão é original Eu falo Não Comprei pelo Mercadolivro Kitzinho Eu acho que esse carro tá aí Comprei pelo Mercadolivro Kitzinho Mas Só um desse aqui É 280 Só o guidão O original Vai brocar na frente Da viatura Aí atrás Ainda parou em cima Da faixa Meu Deus do céu A não ser Se seja a viatura Também Viatura não Tá com o Giroflex Desculpa aí a transparência Tá ligado Passar Real pra você Mas essa situação aí mesmo Tem gente que não gosta Mas É na transparência Mesmo esclarecer Algumas coisas Que é pra quem tá de fora Tá pensei que Já deu vontade De parar Muito tempo Pegar a GoPro Vender As paradas Vender Só que sempre Quando eu tô pensando Assim Encontro alguém Fala assim Pô Amor Tá desempregado Em casa Comecei a assistir Seu vídeo Olhar As coisas na rua Fui no lugar Eu achei que era Mais perigoso Não é Eu comecei De ficar de você A pessoa Porra Mano Tava deprimido Pai Isso é alguma coisa Comecei a assistir o vídeo Posta mais Não pare não As paradas Que incentiva Que no começo É foda No começo Você não tem Incentivo De ninguém Nem Em questão Também financeira É o que conta Muito É complicado E eu sou Eu sou um cara Que eu não Eu não gosto De pedir nada A ninguém Eu prefiro Tomar emprestado Num cartão De crédito De que chegar Pra você E falar assim Porra Me empreste Cinco reais Dez reais Vou pagar Mais caro Vou Mas pra não Dar ousadia Mesmo Nem fazer Vaquinha Ah A cabrita Tá precisando De fazer Vaquinha Eu não faço É cada qual Não sei o cada qual E Deus Por nós todos Hoje quase Que ia passando Conversando Rapaziada É Vem um docinho Correndo ali Bom dia Seu sacana Veio Eu por que Você já tinha tomado Desodorante Pochete Celular Como você mandou Hoje era tarde Mas não Ainda bem Que você conhece Minha moto Daqui a pouco Você manda Porra De lá pra cá E aí Como é que vai O senhor Deixa eu puxar Espera aí Como eu vou mandar Um salve Da galera Aqui agora Jefferson Augusto Treinador Gabriel Ivan Santos Ivan Santos Renê Bonitão Felipe Santana E aí Jota louca Sai Cielo Alain Souza Danilo 13 Jadis Oi Foi E aí Se inscreva no canal.